Então, notas da atualização 2.0 de Valorant, finalmente, episódio 2, graças a Deus, que delícia, eu vou esperar nesse momento mais qualquer outro, vocês podem já ter visto algumas coisas, mas não sabem de tudo, ou seja, eles estão dizendo na cara que eles não mostraram de tudo pra nós streamers quando a gente vai fazer vídeo pra vocês, olha aí. O início do episódio 2 adicionará Yoru ao elenco, além disso, fizemos alguns ajustes finos em dois dos nossos controladores, Brimstone e Omen, as mudanças da Viper estão pra chegar também, olha, Viper é uma novidade. Também estamos melhorando a qualidade de vida do competitivo com algumas atualizações listadas aqui, mas temos um artigo separado caso vocês queiram saber todos os detalhes, elas incluem placares regionais, informações de progressão de ranking mais transparentes, recompensas ranqueadas e muito mais, saibam de tudo e mais um pouco logo abaixo. Atualizações dos agentes, Yoru, Yoru entra em cena, bom, Yoru, acho que isso aí já não é mais novidade pra ninguém, né, o Yoru vai ser lançado aqui no Valoroso, graças a Deus, nosso novo agente, já fizemos vídeo sobre ele, explicamos como é que ele funciona e tudo mais. Controladores, nessa atualização fizemos alguns ajustes para diferenciar melhor os pontos positivos e negativos, desculpe, dos nossos controladores Omen e Brimstone, ao aparecerem no cenário competitivo desde o beta. Mas geralmente só um deles é considerado viável. Ah, vamos dar nome aos bois, né, Wright? Só o homem é viável, né? Ao ressaltar melhor os pontos fortes de cada um deles, esperamos que ambos sejam fortes em situações diferentes, mas a gente não esqueceu da Viper. Acreditamos que ela não está se saindo tão bem, então estamos buscando formas de ajudar ela no futuro. Ai, cara. A situação da Viper é uma situação um pouco complicada, né, gente? Uma situação um pouquinho... Eu quero ver o que eles vão fazer aí pra Viper, mano. Papo reto. Eu quero ver o que eles vão fazer pra Viper aí. Eu tô ansioso pra ver qual vai ser o grande buff que vão dar pra Viper. Brimstone. Feliz ano novo pra quem joga de Brimstone. Pras três pessoas que jogam de Brimstone no servidor, né? Sabemos que vocês estavam querendo muito alguns fortalecimentos nessa temporada de férias, então a espera acabou. Brimstone é perito em execuções perfeitas. Dito isso, aumentamos a duração das fumaças dele e demos mais flexibilidade no posicionamento delas para que elas caiam exatamente no lugar certo. Além disso, sentimos que o sinalizador estimulante não estava ajudando em nada nos padrões de execução e nem mesmo em situações favoráveis para a utilização dele. Muitas vezes o Brimstone colocava o sinalizador estimulante no chão só pra ver os aliados desaparecendo em um canto ou então morrer com a habilidade na mão ao perceber que os inimigos estavam chegando perto. Acreditamos que essa é uma versão muito mais explosiva e direto ao ponto do Brimstone e esperamos que vocês gostem. Sinalizador estimulante. Agora tem a conjuração rápida, sem tempo pra equipar. O que isso significa? Quando você vai jogar o sinalizador estimulante antes, o que você faz? Você aperta o botão, aí o Brimstone pega o sinalizador e aí você tem que clicar pra tocar o sinalizador no chão. Tem toda essa demora aí, né? Você sabe que num rush rápido, por exemplo, você faz muita diferença numa execução e tal. Agora o que vai acontecer é, apertou o botão do sinalizador estimulante do Brimstone, ele casta, ele usa a habilidade, ele usa instantaneamente. Então, apertou, tocou, muito bom, vai fazer a diferença, ótimo buff no Brimstone. Molotov custo reduzido de 300 pra 200 créditos, também é muito importante, também é um buff bem legal, bem da hora. Fumaça celeste, que é a smoke do Brimstone, né? Alcance de conjuração aumentado, 4.200 pra 5.000. Isso pode dar um pouco de confusão, então deixa eu te explicar. A fumaça não vai aumentar de tamanho, tá? A fumaça não vai aumentar de tamanho, eu vi gente já dizendo isso. A fumaça não vai aumentar de tamanho. O que vai aumentar de tamanho é quando o Brimstone, ele abre o tablet aqui na mão dele e vai castar a smoke. Vocês sabem que não dá pra ele usar a smoke no mapa inteiro. Tem só uma porção do mapa ao redor dele, em que ele pode colocar as smokes onde ele quiser. Essa porção do mapa, esse mapa aéreo aí, tá aumentado. Aumentou-se a visão aérea de onde o Brimstone pode colocar as suas smokes, beleza? E outra coisa que eu vi aqui, ó. Brimstone não faz mais um som audível para os inimigos ao confirmar o local das fumaças. Isso é importantíssimo, porque no momento que você abre o tablet aqui no braço e você vai colocar as smokes, só de você abrir o tablet você faz um barulho e quem tá perto de você, dos inimigos, pode saber que você tá fazendo uma smoke e aí abre a pressão de você e mata você enquanto você tá fazendo uma smoke. E isso é ridículo, né? Então esse som foi retirado, agora quando o Brimstone tá fazendo uma smoke e o inimigo não escuta mais, muito importante esse buff também. E outra coisa muito importante, que agora eu acho que é o X da questão com relação ao Brimstone. Duração da fumaça aumentada. De 14,25 segundos para 19,25 segundos. Rapaziada, isso é importantíssimo. Brimstone tem a maior... a fumaça mais duradoura do jogo de longe, tá? Você tem praticamente 20 segundos de fumaça do Brimstone quando você ativa ela. Imagina que você tá no Ada Bind e você tá esmocando a região do meio que o pessoal vai vir, né? Você tá defendendo e você tá esmocando a região do meio, tá certo? Cara, você pode esmocar por um minuto inteiro aquela região. Você pode deixar o inimigo um minuto inteiro sem formação de uma região se você quiser. Claro, daí você teria que gastar todas as smokes ali. Mas é possível. Você pode deixar o inimigo um minuto inteiro sem formação de uma determinada região, deixando eles com no máximo 30 segundos pra agir. Cara, bem importante, velho. Bem importante. Bem importante isso daí. Ficou bem legal. Isso aí, Natan Arruda. Aumentou o range da fumaça, exatamente. Bom, agora vamos para o Omen, né? Que foi nerfado. A função do Omen como controlador é exercer pressão constante. Tivemos que criar algumas compensações pra justificar toda a pressão que suas fumaças infinitas causam. A redução da velocidade do projétil foi pensada para que o Omen imponha mais pressão e seja mais responsivo ao enfumaçar alvos mais próximos. mais leve... Como é que é? Mais leve... Um pouco mais... Ah tá! Mais leve um pouco mais de tempo para cobrir áreas que ele não está ativamente vigiando. Pensei que ele estava mais leve, tipo, de peso. Paranoia está bem forte, então em vez de reduzir a eficácia da melhor habilidade do Omen, decidimos aumentar o custo dela. No geral, isso aumentará o custo das utilidades do Omen para que ele fique mais em linha com outros agentes e além disso fará com que ele pense duas vezes ao congerar Paranoia para não jogar 400 créditos no lixo. Paranoia. Custo aumentado de 200 créditos para 400. Ok. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei antes quando eu estava comentando com você sobre esses nerfs e buffs. Quando eu estava comentando em off. Não sei... Eu sou a favor de todos os buffs no Brinstone. Eu acho que todos os buffs do Brinstone foram ótimos. Pontuais. Agora, o número de pessoas que jogam de Brinstone vai aumentar de 3 para 5. Vai ficar da hora. Agora, o Omen... Esses nerfs aí eu não sei se concordo muito não. O homem precisa de um nerf? Até precisa, tá ligado? Até precisa. Ele está sendo... Tipo... Ele está num... O homem está num momento de... Como é que se fala quando uma empresa tem controle sobre todo o mercado, velho? Eu esqueci. Esqueci como é que é a palavra. Mas o Omen tem isso daí entre os controladores do jogo. Todos os times basicamente tem um Omen. Sabe? Todos. Todos. O que era Sage no passado agora tem... Agora é o Omen. Tá ligado? Todo jogo basicamente tem um Omen. Monopólio, Kway. Exatamente. Obrigado, Kway. Monopólio. Monopólio. O homem tem um monopólio. Então o nerf é realmente muito bem-vindo. Agora, paranóia de 200 para 400. Cara, é... Vai causar um impacto na economia? Até pode se causar. Mas o problema da paranóia é... Bom... O homem... Vamos lembrar que a paranóia do homem não é lá grande coisa dependendo da situação. A paranóia não causa cegueira. Ela causa nearsight. Tá? A paranóia causa nearsight. Pode atingir os outros oponentes e tal. Então por que ela é considerada overpower? Mano, a paranóia do homem é considerada overpower porque ela é bugada pra caramba. Ela é muito bugada. Ela tem um range que não se decide se é grande ou se é pequeno. Se um cara lá do prédio, na minha frente, tocar uma paranóia do homem aqui em mim, vai pegar em mim. Agora, se ele estiver do meu lado e eu tocar perto dele, ele não vai ficar cego. Porque a paranóia não se decide. É bugado esse negócio. Entendeu? Às vezes você nem tá no range do negócio e toma uma cegueira. Então, tipo, eu... Eu não consigo entender. Qual que é a do range da paranóia, entendeu? Eu acho que se você quer nerfar a paranóia e aumentar o preço dela, putz, ok. Mas daí você vai deixar o lance do range dela, esse range zoado, sem resolver? Eu não sei, cara. Eu não sei, velho. Eu não faço muita ideia. E o manto sombrio que é a smoke do homem, velocidade do projétil reduzido de 4000 para 2800. E agora essa pra mim é... Esse pra mim é o pior nerf possível. Deixa eu falar pra vocês o que acontece, tá? Agora, quando você toca uma smoke do homem, você sabe que o homem toca a smoke. A smoke viaja até o ponto que você tocou e quando ela chegar lá, ela abre, correto? Ela atualmente viaja essa trajetória, ela faz essa trajetória na velocidade de 4000. E agora essa velocidade mudou pra 2800. Isso significa que a velocidade da smoke foi cortada quase que pela metade. Agora, eu falo pra vocês assim. Em níveis mais baixos, talvez não se sinta muito isso, porque em níveis mais baixos, geralmente as pessoas utilizam a smoke como, por exemplo, que o cara tá mirando, aí ele para de mirar, ele olha pra onde ele quer smocar, faz a smoke, smokou, depois que ele smokou, ele começa a fazer a rotação. Aí ele começa a correr, começa a dar back pros parceiros, tá ligado? Só que você passa pro diamante, mortal, radiante, os caras não jogam assim não, mano. Os caras correm uma maratona enquanto eles smokam. O homem, ó, o cara chegou lá, o homem tá na A da Bind, aí alguém na B. É B, é B, tô ruchando B, tô ruchando B. Mano, o Bind já larga o que ele tá fazendo, começa a conjurar, sai correndo numa maratona desgraçada enquanto ele tá mirando e fazendo a smoke. Ele sai correndo contra tudo e contra todos, fazendo a smoke ao mesmo tempo. Cara, quem joga de homem no Imortal e no Radiante, não para quieto, velho, os caras correm uma maratona. E eles, tipo, se viram em 30 pra conseguir fazer uma smoke a tempo pros parceiros que tão lá no outro canto. Entendeu? E cara, quebrar a velocidade dessa smoke vai ser, nossa, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim, velho. Vai quebrar totalmente esse back aí que o homem é capaz de dar pros parceiros aí num retake, ou de repente numa invasão e outro bombe, entendeu? Vai quebrar muito isso daí. Porque esse tipo de back já não vai ser mais um back precioso que o homem pode dar pros parceiros dele, entendeu? O homem é muito maratonista, mano. Os dois personagens mais maratonistas desse jogo, mano, é o homem e o Cypher. O Cypher porque tem que fazer as traps nas duas pontas aí antes do round começar, e o homem porque tem que fazer essa maratona da smoke aí, cara. É os dois maratonistas do jogo. E ficam dizendo, ah, é a Jet, porra nenhuma. É o Cypher e o homem. A Jet não corre um terço do que o Cypher e o homem correm. Então, caras, eu não sei, velho. Eu não sei. Não sei até que ponto eu sou muito favorável a esses nerfs. O meu nerf preferido pro homem seria a segunda smoke dele já começar em cooldown. O round, tá ligado? Essa pra mim seria a melhor nerf pro homem, se querem nerfar ele. Mas, enfim, vamos ver como é que vai rolar isso aí nas filas ranqueadas. Viper, ainda sem atualizações, mas aproveitamos a deixa pra dizer que estamos de olho nela. Acreditamos que ela não está se saindo muito bem, então estamos pensando em mudanças nela pra esse ano. Cara, não falaram nada, obviamente, né? Não falaram absolutamente nada. Não deram nenhum indício. Porém, do jeito que eles estão falando aqui, talvez a Viper receba um rework, hein? Talvez a Viper receba um rework, porque do jeito aqui, estamos pensando em mudanças nela pra esse ano, parece que é algo grande. Talvez a Viper receba um rework. Atualizações de armas. Classic, modo secundário. Erro ao pular aumentado. De 0,4 pra 1. Acabou o burst! Acabou o burst! Acabou o cara que vai lá e pula pra cima de você e dá um burst de classic. Acabou! Acabou! Agora a bala vai dispersar muito mais. Acabou! Acabou a festa. Eu adorava fazer isso, cara. Eu adorava dar burst pulando nos outros. Mas eu odiava quando faziam comigo. Então, pra mim tá de boa. Fila de entrada para atirar com o botão direito aumentada. 0,065 pra 0,225. Eu não entendi. Não entendi. Fila de entrada pra atirar com o botão direito. Talvez o tempo que você possa realmente clicar com o botão direito. Não sei. Dar vários disparos consecutivos agora aumenta a taxa de erro. Indo de 1,9 para a primeira rajada, para 2,5 para a segunda e 6 para a terceira e quarta rajadas. Agora, se você ficar dando várias rajadas de classic consecutivas, o tiro vai dispersar muito mais. Ó, vamos por aqui, tá? Você dá um burst de classic no cara, que tá na sua frente. Aí você dá o segundo. As balas já vão se dispersar mais. Aí na terceira e na quarta já vai dispersar muito mais. Quem fica dando burst de classic agora vai ter uma vida muito mais difícil, rapaziada. O botão direito agora tem uma curva de recuperação inicial de 0,1 segundo. Então, a cada 0,1 segundo, o botão direito da classic vai recuperando essa precisão. A classic provou ser a escolha arroz com feijão nas rodadas de pistolas, com exceção das rajadas pulando ou em sequência. As mudanças de dispersão visam reduzir o alcance útil dos disparos pulando e os erros de disparo e recuperação de mira foram considerados para que vocês pensem duas vezes ao sentar o dedo no botão. A fila de entrada fará com que os disparos entre rajadas sejam menos bruscos. Atualizações do competitivo! Novos placares regionais do competitivo no dia 12 de janeiro. Sistema ranqueado atualizado para incluir barras de progressão de ranking, progresso numérico e mais mudanças na distribuição para ajudar na escalada de quem está nos ranks mais baixos. Meu último vídeo que eu lancei no canal de Valorante foi sobre isso. Tá tudo lá explicadinho, se vocês quiserem saber. Os ranks imortal e radiante agora tem o limite de duas pessoas para as equipes pré-definidas. Aparentemente não vai rolar aquelas equipes de cinco pessoas então, aparentemente vai ser só o Ludu mesmo. Novas recompensas ranqueadas para o episódio 1! Um par de chaveiros de arma com base no maior ranking de ato atingido. Ah, durante o episódio 1, beleza! Sabe aquele Doritão do seu ranking de ato? Agora você vai ter um chaveiro que vai ser aquele Doritão. O seu ranking de ato no episódio 1 você vai ter esse chaveiro, vai ser bacana. Atualizações sociais. Botão adicionar amigo foi removido da lista de jogadores dentro do jogo. Então... Ah, moleque! Não se pode mais adicionar os jogadores dentro do jogo. A partir de agora é só... A partir de agora é só quando você terminar a partida. O Cry vai odiar isso daí. O Cry adorava ficar adicionando as pessoas para saber contra quem ele estava jogando. Cry, não vai mais rolar, meu truta. Não vai mais rolar para você não, Cry. Bugs. Corrigimos o problema que às vezes permitia o homem utilizar seu teleporte para atravessar a barreira na fase de compra. Você falou muito acerca disso, né? Numa época agora foi corrigido de vez. Corrigimos o problema que permitia o homem plantar a spike enquanto estava em cima de uma parede da Sage. Nossa, o homem é bugado pra caralho, né? Pelo amor de Deus. Corrigimos o problema que fazia com que as pessoas da equipe inimiga pudessem ser vistas no minimapa para saírem da linha de visão. Corrigimos o problema que fazia com que a resolução na área de trabalho não fosse restaurada ao apertar Alt Tab na partida, caso a pessoa estivesse jogando em modo de tela cheia uma resolução menor do que a nativa. Agradecemos ao Flom por nos mostrar esse bug. Corrigimos o problema introduzido na atualização 1.14 que calculava incorretamente o ping do cliente ao incluir a taxa de quadros do cliente no cálculo. Problemas conhecidos? Vídeos de prévia para níveis de arma não estão com áudio. Ah, isso aí é quando você vai ver as evoluções de arma da Radianita, sabe? Quando você vai ver o que você pode botar Radianita na arma e aí muitos vídeos não estavam com áudio, tá? Isso aí é verdade, isso é true, eu lembro disso. Fiquem tranquilos, as skins ainda tem o respectivo áudio na partida e estamos apenas com alguns problemas no áudio dos vídeos na prévia e na loja e na coleções. Ótimo, beleza. Isso aí é verdade. E o patinete? Muitas pessoas estão se perguntando. Rapaziada, queremos que ele tenha sido modificado aí. Queremos que essa situação do patinete seja modificada o quanto antes. Tomara que hoje no episódio 2, tomara, tomara, estamos rezando que seja hoje no episódio 2. Mas se não for, vocês podem ficar tranquilos que vai ser num patch futuro, tá? Podem ficar tranquilos que vai rolar aí esse nerf no patinete eventualmente. A Riot não faria isso conosco. Eles já, inclusive, se manifestaram acerca disso, tá? Do fim do patinete.